A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A atmosfera no estádio está eletrizante. A multidão não para de cantar fazendo um espetáculo à parte. Se levantar a moringa antes de passar a bola, não vai fazer besteira. Quer apostar? Para o outro lado. Isso! O cidadão, o que é isso? O que é que eu vou dizer lá em casa? O cidadão, 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 o cidadão. Tirou de lá, meteu o bico nele e arrumou. Vamos caprichar um pouco mais. Levanta a cabeça. Procura, procura, procura que acha. E ele mandou para frente. É, isso mesmo, Nenê. Isso mesmo. Abre o jogo que o meu está embolado. Atlético Mineiro. Ele abriu o jogo. Beleza, está certinho, certinho. Olho no lance. Está marcado o escanteio. Viajando para o meio do pagode, mas vai para o segundo pau. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Agora ele está com ela. A jogada pode sair perfeita. Olha lá, recebeu livre. Tem tudo para fazer. Atlético Mineiro. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Aê, bonitão. Na categoria. Que cabeça. Um belo escanteio para o time cobrar. Está todo mundo na área. Pai, mãe, cachorro, avó, tia, cunhado. Rosqueou, segundo par. Olho no lance. É... Depois desse, continua a briga. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora para buscar um empate. É, pela lateral está saindo uma bela jogada. Vai mandar daí. O que é que eu vou dizer lá em casa? Que coisa horrível. Devolve de cabeça. Está com ela. Arredonda, macia, tranquiliza, levanta. Vamos ver. Para onde vamos? Upa! Quase que você perde. Olha o ladrão. Olha o ladrão. Afastou de corpo a defesa. Ficou com medo dele? Levantou a cabeça, olhou e abriu o jogo na lateral. Já vamos chegando aos 30 minutos de jogo. Está difícil, bem trancada a defesa. Ele não consegue entrar na área adversária. Bela bola passada aqui na lateral. Isso, bonitão. Que belo passo. Se levantar a moringa antes de passar a bola, não vai fazer besteira. Quer apostar? Boa bola ali, perto do meio-fio. Tirou a zaga. Vai, profissão. Vai, profissão. Levanta a moringa e segue com ela. Vai embora. Vai embora. Foi de cabeça. Volta a bola com segurança. Boa, bonito. Eu não precisava vir com essa vontade em todos. Você veio babando em cima dele. A jogada está prometendo. Está prometendo. Está prometendo. Andou charuto nela. Andou charuto nela. Troqueou o zagueiro na hora certa. Escandeio. O que é isso? O que é isso? Atlético Mineiro. O que é isso? Atlético Mineiro. Que grande jogo até agora. O que será que o cidadão técnico está pensando fazer com essa troca? Olha lá, recebeu livre, tem tudo para fazer. Desviou do zagueiro. Quer ver de novo? Pô, bonito, eu não precisava vir com essa vontade em todos. Você viu babando em cima dele? Pomba meu, que cacetada, hein? Você deu para matar o cara. Olha só que bom. Só ele e o goleiro, olho no lance. É... Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Atlético Mineiro. Ele abriu o jogo. Beleza, está certinho, certinho. Mais uma bola pela liga de fundo, é esse canteio. Atlético Mineiro. Ô, bonitão. Levantamos o liga antes de bater o canteio, né? Passa um azeitinho nela. Manda um charuto daí, professor. Foi ele que tirou de novo. Volta a bola com segurança. Mandou a criança dar para o fundo do quintal da minha casa. Isso, beleza. Abriu o jogo. Se levantar a cabeça, bonitão. Vai sair coisa boa. Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio. É, isso mesmo, neném. Isso mesmo. Abra o jogo que o meu está embolado. Atlético Mineiro. Vamos, rapaziada. Vamos. Vamos caprichar no passe. Apita o árbitro. Impedido. Do lado esquerdo tem sempre o companheiro livre. É só levantar a cabeça. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Ele prefere recuar a bola. Entramos nos 15 minutos finais de jogo. Olha, bonitão. Desse jeito você não está ajudando o time, não, hein? Abre o olho. O time amplia a vantagem, aumenta a vantagem. E para um, dois, três. Está com o cara de quem quer golear. O entrosamento do time é perfeito. Eles têm jogado um futebol de sons. Ah, vou desistir. Eu não quero mais saber de lateral. Ficou com medo dele? Que belo cucuruto! E ele mandou para frente. Opa! Opa! Quase que você perde. Olha o ladrão, olha o ladrão. Se ele caprichar, ele pode ir para cima do jovem. É, goleirão. Agora dá o bicho para o teu zagueiro aí. Que sabor de mais uma, hein? Atlético Mineiro. Eu não diria que uma virada hoje seria impossível. Hoje o futebol, como dizem os antigos, é uma caixinha de surpresas. Mas a diferença de qualidade entre os dois times é muito grande. Está marcado o escanteio. Se levantar a Moringa antes de passar a bola, não vai fazer besteira. Quer apostar? Pelas barbas do Profeta! É lateral! Cortou de cabeça! Apita o árbitro, é o fim do jogo. 3 a 0! Atlético Mineiro. Jogaram direitinho, estava tudo certo, a não ser a bobeada do gol da derrota. Atlético Mineiro. Tchau, tchau.